Galera, tô aqui no Roblox novamente aqui Eu tive uma ideia do que eu vou fazer aqui nesse novo... Como é o nome desse... é... Race Clicker, eu acho que é isso né Eu tive uma ideia do que eu vou fazer, teve a nova atualização E nessa atualização chegou um novo patch de 800 Robux E eu descobri algumas coisas sobre esse patch É esse daqui, olha, 800 Robux, tá bom? Eu vou estar comprando e eu descobri algumas coisas aí Que eu quero testar pra ver se isso realmente é verdade Outra coisa que eu percebi A pessoa mais... isso daqui é velocidade? Eu não sei, mas olha isso 1.628.892 Agora, como é que essa pessoa conseguiu isso? Eu não sei Isso daqui é velocidade né? Calma Eu acho que aquilo dali é velocidade galera É, eu acho que isso vai funcionar mesmo que eu tô pensando aqui Vocês podem ver, ó, eu tenho 11.000 de velocidade Vamos ver se eu consigo um pouquinho mais aqui Vamos ver, será que eu consigo 12.000? 12.000 de velocidade Vamos ver até onde eu consigo chegar antes de comprar aquele... Calma, beleza Nossa, é, beleza Antes de eu comprar aquele novo patch de 800 Robux Vou fazer o seguinte, vamos ver onde eu vou conseguir chegar aqui né Eu quero ver se eu consigo chegar até o final Quando eu falo final é até os 100.000 Eu ainda não consegui, vamos ver se eu vou estar conseguindo agora É porque a gente tem exatamente 2 minutos pra conseguir chegar até o final né Vamos ver até onde eu vou conseguir Deixa eu ver, ó 10.000 Ah, isso daqui que não pode acontecer, ó Minha velocidade diminuindo ali, tá vendo? Agora aumentou novamente Mas quando isso acontece a minha velocidade diminui bastante E querendo ou não, isso não é bom Porque se a minha velocidade diminui eu não vou ficar tão rápido né Faz sentido isso que eu falei, não faz? Claro, com certeza que faz sentido Mas beleza, vamos ver, ó Nossa, tem uma pessoa ali que tá muito rápida Ele já completou ali, hein Ah, isso não pode acontecer Eu vou precisar de um pouquinho mais de velocidade Pra conseguir chegar até o final ali Eu tenho quase certeza disso Eu falo isso porque, olha Agora que eu consegui 50.000, tá vendo? Vamos ver, calma Não sei, deixa eu ver aqui Eu não sei se eu vou conseguir completar Quando completa, eu não faço a mínima ideia do que que acontece Porque eu nunca consegui completar aqui o mapa Mas vamos ver isso daí, galera Eu não sei se vamos conseguir Olha isso Calma Falta bem pouquinho Mas também tem questão do tempo Vamos ver Nossa Por muito pouquinho que eu não vou Calma, eu vou conseguir completar Ah Consegui Mas O que que aconteceu? Consegui completar, galera Ó Um salve aqui pro pessoal que tá aqui Não aparece o nome aqui Então um salve pro pessoal aí Beleza Tudo bem Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar Isso daqui eu consigo? Calma Não, não consigo Olha isso Que isso, hein? Eu vou tá comprando isso daqui Que é de Robux 800 Robux É 800 Robux Eu vou ganhar um pet Esse pet Tem algumas coisas Que acontecem aqui Ele é um pet Que pode vir O seguinte, galera Ele pode vir com muito mais velocidade Por exemplo Ele pode vir com 200 mil de velocidade Ou por exemplo Ele pode vir com 10 mil de velocidade Quando eu sair do jogo E entrar de novo Ele pode tá Do nada com 300 mil velocidade Entendeu? É isso que tá acontecendo Calma Antes de eu conseguir comprar ali Agora eu vou conseguir chegar Bem mais rápido Porque eu tô com um pouquinho mais de velocidade E também porque agora eu consegui sair ali No tempo Exato Vamos dizer Porque aquela hora eu demorei um pouquinho Não acredito Eu tô em primeiro Com exatamente 12.900 de velocidade Não tô acreditando nisso daqui Bora Bora conseguir aqui a velocidade máxima Quando eu falo velocidade máxima É quando eu conseguir Completar ali bem mais rápido, né? Porque aqui nesse jogo A velocidade máxima Seria você conseguir Completar até o final Antes do tempo Acabar Entendeu? Vamos ver Bora Ultra velocidade Eu tô bem rápido, hein? Olha isso Eu queria conseguir Ó 10 mil Cada vez que eu passo ali Quantos Será que eu ganho? Eu não sei Galera Comenta aí Quantos de velocidade Vocês têm aqui Quanto que foi o máximo de velocidade Que vocês já conseguiram, né? Olha Eu quero fazer o seguinte aqui também Calma Mais um pouquinho Pronto Último Tamo aqui no último Vamos ver se agora eu vou conseguir Completar isso daqui Nossa, galera Vocês acreditam que eu acho que Talvez eu não consiga completar? Eu não sei porquê Eu tô em primeiro Mas talvez eu não consiga completar Eu não sei Minha velocidade parece que tá diminuindo Cada vez mais ali É que eu não posso fazer isso daqui Que tá acontecendo Tenho que conseguir ficar bem aqui, ó Calma Bora Bora Vamos conseguir? Será? Não sei Vamos ver Vamos esperar pra gente ver Ah, isso que não pode acontecer Não acredito Logo no final Isso vai acontecer Nossa Conseguimos Por muito pouquinho A gente conseguiu completar Galera Eu não acredito Vou fazer o seguinte Vou comprar Esse patch De 800 Robux Exatamente agora Olha isso 800 Robux Comenta aí Vocês compraram esse novo patch Ou não, galera Eu vou tá comprando aí 800 Robux Beleza Vamos Conseguimos aqui, ó Nossa Ele é um patch mítico Vamos ver Velocidade Quer dizer Velocidade Não é É velocidade 16 mil Muito bom Deixa eu ver aqui Vamos Quantos que eu tenho de velocidade 24 mil de velocidade Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver aqui 70 mil Eu preciso Hum Agora eu quero fazer o seguinte Vamos ver se eu vou conseguir Chegar muito mais rápido No final Vamos ver se eu realmente Agora conseguir a velocidade máxima Que a velocidade máxima É você chegar no final E manter Antes do tempo Acabar Entendeu Vamos Aqui a gente começa bem devagar Por enquanto Tá vendo? Aqui vai aumentando a velocidade Calma Ó 12 mil De velocidade Logo Logo Depois 16 mil 21 mil Depois 25 mil Quando eu conseguir 25 mil É o momento que eu conseguir atingir a velocidade máxima Entendeu? Isso geralmente é bem difícil de conseguir Galera Mas agora que eu tenho o pet de Robux Querendo ou não Vai ficar um pouquinho mais fácil Pra mim, né? Conseguir atingir a minha velocidade máxima Conseguimos atingir a velocidade máxima Nesse exato momento 25 mil de velocidade Conseguimos atingir Uma velocidade muito rápido Vamos ver Seguinte agora Eu quero ver se eu vou conseguir completar aqui Muito mais rápido Olha isso Quando você consegue atingir a velocidade máxima Consegue ir bem rápido É muito rápido Não sei se fez sentido o que eu falei Mas olha isso Calma, completei Que que é isso? Nossa, calma Muito rápido Muita velocidade, galera É muita velocidade Ah, isso daqui eu já vi O que eu tô vendo aqui de novo Agora, o que eu quero É conseguir Nossa Um milhão de wins Pra vocês terem ideia Eu tenho duas mil wins Galera Um milhão de wins É muito Dez mil wins Nossa Eu consigo ir de novo aqui Não tô sabendo Deixa eu ver Ah É sério que isso daqui funciona? Deixa eu ver Não, não funciona mais Beleza Eu acho, né Calma É, não funciona mais Nossa Nossa Eu sou o mais forte O mais rápido aqui Consegui a velocidade máxima O que que tá acontecendo? Velocidade máxima Quando a gente fala aqui É quando você consegue completar o mapa Entendeu? Antes do tempo Aí você conseguiu atingir a sua velocidade máxima Mas cada vez tem que aumentar mais E mais a sua velocidade Entendeu? Agora como é que essa pessoa tem um milhão Seiscentos e vinte Mil De velocidade Eu já não faço ideia Porque Vamos falar a verdade Isso daí É muita velocidade Muita velocidade mesmo Wings Quantos que é isso daqui? 2 milhões 423 Mil Nossa É muita Wings O que que tá acontecendo aqui, hein Mas vocês viram aí Comprei o novo patch de Robux aqui, ó A velocidade dele aumenta depois, tá bom? Mas beleza Comentem aí o que que vocês acharam sobre isso daí, tá bom? Mas beleza, galera Falou! Falou!